E aí galera, bom, imagina a gente ter qualidade de vida em casa Essa é uma assistente virtual da Amazon, chamado Alexa Ela controla a casa inteira, tudo que você pensar ela faz Quer um exemplo? Alexa, desligar luz da sala Tudo bem Alexa, ligar luz festa Tudo bem Agora lá, Alexa, ligar luz principal Tudo bem Agora imagina Alexa, ligar luminária Tudo bem Alexa, ligar luz da cozinha Olha lá pessoal Tudo bem Alexa, ligar luz da sala Tudo bem Alexa, ligar ventilador da sala Onde vai se fluir a mágica Tudo bem Agora o mais interessante Alexa, ligar TV da sala Olha Tudo bem Tudo bem Alexa, ligar ar sala Tudo bem Alexa, coloca o filme da Cobra Kai Que é o celular que eu gosto Obtendo Cobra Kai Meu povo, agora vem pra mim Coisa pra nos preocupar Agora vem pra mim Imagina Alexa Fiquei sabendo de uma briga Alexa Não, imagina A gente hoje em dia Que essa tecnologia Em casa Simples e barato E fácil Isso aqui Que eu fiz Foi um exemplo Que eu amo Coração Automação Residencial Industrial Eu sou apaixonado nisso Eu tenho um espetinho De rua Já há mais de 6 anos Mas eu amo o que eu faço Que é tudo hoje em dia Mas isso aqui é meu foco Agora você imagina uma coisa Que é uma tecnologia Dessa na sua casa Com preço barato Com preço barato E justo Agora Resumindo Eu vou fazer uma mágica Vocês vão Alex Desligar tudo Beleza Eu cuido disso Alexa Desligar Tudo Tudo bem Isso Chama-se Qualidade de vida Alexa Ligar Luz Da sala Tudo bem Galera Isso aí Isso aqui Foi um pouco Do conhecimento Que a gente faz Barato Que o povo quer cobrar Um horror de dinheiro Em todo lugar Isso aqui É custo-benefício Qualidade de vida É Isso aqui Controla a casa inteira Mas resumindo Vem aqui Grava aqui Isso aqui É um interruptor Esse interruptor Ele tem configuração Wi-Fi Correto? Mas vem aqui Grava Ela aqui Está interligada Via Wi-Fi Resumindo A gente compra Essa peça aqui Chamada Alexa Igual eu te mostrei Apresentei Ela vai configurar A casa inteira Certo? Mas como Aqui é um quarto Resumindo É duas Alexa Entendeu? Essa daqui Está na sala Eu configurei Para a casa toda Só faltava eu configurar Aqui Isso aqui foi muito tempo Só faltava eu configurar Aqui O ar-condicionado Fechou Beleza Configurei Está interligando tudo Agora eu vou falar A verdade de vocês É uma coisa tão barata Simples E direto Se vocês quiserem Do jeito que eu estou fazendo O vídeo É bem comum É meu jeito de falar É um pouco do conhecimento Que eu sei Que é uma coisa básica Vocês Vem comigo Me chamam No WhatsApp No Instagram Isso aqui Eu faço questão De instalar para você A princípio Não cobrar nada Só Resumindo Vocês compram as peças Eu vou lá e configuro Ensino vocês Mas Resumindo Eu vou fazer Para fazer um teste Quem gostar Vai compartilhar Chegue em hashtag Arrasta para cima Vamos fazer o caralho A4 Vem com o papai Vem